Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no mapa Rotas Brasil, cidade de Taubaté, parado aqui no posto 7 estrela. Na beirada da estrada aqui já pra gente iniciar a viagem. E a nossa viagem hoje é destino Caçapava, uma viagenzinha curta de 25km, mas naquela qualidade do canal Andrade. Espero que vocês curtam, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, comentem, se inscrevam, ativem o sininho, beleza? Mostrar pra vocês aí a nossa Scania. Scania hoje é Scania e Reboque do Tonho Nunes. Vamos dar aqui saída, o mod é pago, mas é um mod que vale muito a pena, hein galera? Qualidade demais, muitos acessórios aí na Scania. Recalculando. Ó a Matilde aí, bom dia Matilde. Horário local agora 7h30 da manhã. Matilde já na ativa. Recalculando a rota. Fazendo muitas contas de matemática e recalculando pra caramba. Mas tá fácil, Matilde. Não esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Ó Matilde, mas você já tá se perdendo dentro do poço de gasolina, aí complica, hein? Vamos ver aqui como é que tá, que a gente tá na ciclofaixa, né? Aqui em São Paulo tem bastante ciclofaixa aqui também, perigoso, né? A gente tem que prestar atenção se vem carro e se tá vindo ciclista também, né? O somzinho gostoso da Scania também, do Rafa Sound. Vou dar um abraço aí pro Rafa Sound aí também, que faz um trabalho de muita qualidade aí no som dos mods, né? E aqui é a cidadezinha de Taubaté, ó. Olha que show aqui, amanhecendo em Taubaté. As empresas aqui ainda fechadas, né? Quarta-feira aqui, deixa eu ver. É quarta-feira agora, sete e meia da manhã. E o somzinho, eu gosto desse mod de som do Rafa Sound, é o som do vidro elétrico também. Olha só que toque. E você vê que esse mod aqui de som, ele tem um efeito aí de câmera interna, de cabine e área externa, né? Olha que legal aqui a vegetação, que bem cuidado, né? As plantinhas pra quem gosta de planta, ó. Ó. Cuidado aqui a cidade de Taubaté, hein? E esse som aqui, no mod que eu costumo usar mais aqui no canal, que a galera também curte. Ele é bom pra caramba, só que assim, ele não abafa muito o som externo. Mesmo com os vidros fechados aqui na cabine, ele não abafa, né? Aí eu não sei se é uma configuração do mod, né? O pessoal que criou. Que o do Rafa dá a diferença, ó. Se você fechar os vidros aqui, ó. Fechar do lado direito e do lado esquerdo, ó. Ó como muda. Tá vendo? A seta não, porque a seta é som interno, né? E olha que trecho bonito aqui de Taubaté, hein? Você tá doido. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vamos pegar aqui faixa 1. Vire à esquerda. Destino Rio de Janeiro, segundo a placa ali. Olha que sonzinho gostoso, né? Vamos abrir o vidro um pouquinho pra gente escutar um pouquinho mais do som ambiente, né? Aqui tá bom, ó. Opa! Continue à esquerda e depois vire à esquerda. E a Matilde hoje tá trabalhando, hein? Vire à esquerda. Ok, Matilde. Vamos pegar o acesso aqui e cruzar pro outro lado aí da rodovia. E vambora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Cidade grande, hein? Taubaté. Olha só os prédios, hein? E a esquerda. Você tá puxando o quê? Olha aí. Corcelzinho. Esse é o Corcel 2, né? A gente tá carregado aí com 35 toneladas. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 35 toneladas aí de óleo. Olha só como agora eu errei a marcha. Aí lascou, hein? Aí lascou com a Scania. 35 toneladas. Aí pesou. A gente saiu lá do Poço Sete Estrelas. A gente carregou 35 toneladas de óleo. E a gente vai fazer essa entrega na Scania. Lá em Caçapava, galera. A gente vai passar aqui. Parar aqui no farol que fechou pra nós, né? Muito bonita a cidade de Taubaté. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a pracinha também, ó. Toda a pracinha da liberdade. Tá escrito ali, ó. E olha só que legal. Tudo bem cuidado, né? Bem florido. Show de bola. Cidade do interior, né? Geralmente é... É só capricho. Difícil é cuidar de São Paulo. Cidade grande, né? Meu Deus do céu. Cidade de São Paulo, centro, tá... Tá acabado já. Difícil recuperar aquela área central ali de São Paulo, né? Quando o pessoal vinha fazer turismo ali na Praça da Sé, Liberdade. Liberdade ainda tá... Que é do lado da Praça da Sé ainda dá pra passear. Mas na Praça da Sé, que tem a igreja lá... Meu Deus. Perigo. Principalmente à noite. À noite, esquece. Nem pensar, né? Aí a sede da empresa 3Games. Top, né? Quem sabe onde o Andrade ficar famoso ganha uma empresa em algum mapa mod aí, né? Vamos ver. Mas isso aí é só pra quando a gente ficar famoso. Olha que legal aqui essa empresa também. Que bonita, né? Mantenha-se à esquerda. O solzinho já tá brilhando. Tá dando agora 7 horas e 37 minutos. Vamos pegar a estrada. Vambora. Sentido Caçapaba. Faltando ainda aí em 21km. Ô, louco, amigão. Aí não, hein? Cuidado, bicho. O somzinho da turbina ficou muito show também. Opa! Tô deixando pra tirar muito em cima da galera aí, tá? Acabar batendo. E hoje, galera. Hoje, dia 9 de maio. Aniversário do Andrade, hein? Hoje eu estou de aniversário. E nem por isso eu vou deixar de postar um vídeo pra vocês, né, galera? Eu poderia aí estar comendo bolo, doces, negocinho. Não, mas tô aqui, ó, trabalhando pra trazer conteúdo aí pra vocês. Eu faço aniversário, mas quem ganha um presente é vocês, né, galera? No Andrade é assim. Olha que bonito aqui o frango assado. Ainda tô novo, né? Ainda tem muito tempo aí pra fazer vídeo. Só pedir saúde, né? Saúde e paz aí. Pra gente ir tocando que... E agradecer sempre um pouquinho aí que a gente conquistar aí. Sempre ir agradecendo, né, galera? Nunca deixar de agradecer. Opa! Olha o botoqueiro. Eita, eita! Esse aí tem que agradecer, ó. Pra conseguir frear. Meu Deus! Então, por mais assim, agradeça você ter acordado aí. Agradeça a saúde, tá? Se você conseguiu comprar... Aquela roupinha, aquela... Aquele item, aquele jogo que você queria aí. Sempre agradeça, né, galera? E batalhar sempre pra conquistar coisas maiores, né? A gente nunca pode estar reclamando, né? Às vezes o pouco que é pra gente é... Pode ser o sonho de uma outra pessoa, né? Tem gente aí que tá em condições bem... Bem precárias, realmente. E a gente... Não vive aquela realidade, né? Fica reclamando... Da nossa vida. Mas é comum isso, né, galera? Só quando a gente tem aquele choque de realidade... É que você fala... Cara, eu sou abençoado, né? Olha a polícia aí, ó. Trabalhando aí, ó. Federal. Viagenzinha hoje aí... Só com o vidrão embaçado aí... Com os raios do sol, né? Bem amarelado. Olha a cidadezinha ali, ó. Não sei se ali já é Caçapava... Ou se a gente já tá chegando em Caçapava. Faltam uns KM ainda, né? Agora a gente tá entre Caçapava... E Taubaté. Mais próximo de Caçapava do que Taubaté, na verdade, né? Olha o Camaro aí, ó. Ultrapassar o Camaro... Porque nós é brabo, hein? Tá doido. E olha o balanço da estrada... Como é que tá... Tá gostoso, né? Esse balancinho aqui da rodovia da viagem... Fica muito show. Vou pegar aqui pra direita agora... Pra não atrapalhar o fluxo. Mais uma parada bonita aqui, cheia de caminhão, hein? Truck Center. Nossa, aí tá cheio de caminhão mesmo, hein? Pô, louco. Se o Caçapava ali é uma oficina... O cara tá... Atolado de serviço. Você tá doido. Já que o amigão tá moscando pra pegar a saída, né? Ficou parado ali. Vai ser difícil, né? Se ele tiver carregado ali... Até ele embalar... Pra pegar a estrada ali... Já ele tá vindo devagarzinho, né? Na costa-mãe. Na hora que tem uma brecha, é entrar. Olha o tanto de urubu. Não sei se dá pra pegar aqui na cana... Mas tá cheio de pássaros voando aqui no meio do mato, ó. Deve ter algum animal ainda em posição aí... Que os urubu tão só voando ali, ó. Detalhes aí que a gente só encontra no mapa brasileiro, né? Urubu voando... Só aqui, né? Vai aí, né, galera? Estamos chegando aí próximo ao cliente. Viajezinha curta aí... Só pra dar aquele alô pra vocês aí... Pra vocês não ficarem sem vídeo. A semana tá puxada. Trabalhei presencial, né? Às vezes eu trabalho de casa e é mais fácil gravar vídeo depois do horário, né? Porque eu termino o expediente às cinco e meia. Vou lá, tomo um café. Começo a gravar o vídeo e edito, né? Mas eu já tô presencial quarta, quinta, sexta. Aí teve sábado e domingo que eu fiz o vídeo. Aí segunda de novo presencial. E hoje eu consegui gravar o vídeo que hoje eu tava de home, né? Vamos ver se eu tenho que pegar um fim de semana, galera. E começar a gravar três, quatro vídeos, né? No sábado, mas três no domingo pra gente lotar a semana de vídeo pra vocês. Mas coloque aí no comentário aí quais vídeos que vocês curtem mais. Se vocês curtem mapa brasileiro, mapa original, promods. Se vocês curtem, se vocês querem também uns vídeos aí do American Truck. Tô querendo trazer também conteúdo do American Truck. Eu tenho umas DLC lá. Falta muita coisa pra gente andar na DLC. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Boa, Matilde. Falta muita cidade pra conhecer aí nas últimas DLC que saiu. Pegue a saída à direita. E logo mais tá chegando mais uma, né, galera? Então... Siga em frente. Principalmente aí no American Truck tem muita coisa pra gente rodar. Vou morrer aqui em lugar. Que cidadezinha bonita, hein? Olha essa praça. Cidade no interior é muito top, né, galera? Cê tá doido. As casinhas. Vou pegar aqui na manha. Vim num carro aí. Deixa eu segurar. Falei. Agora tá suave. Dá pra ir. Tá aí a escanea do Andrade. Bruta, hein? Ó, e aqui já deu uma limpada no tempo, né? Ó, já não tá aquele amarelado no vidro. Já são agora oito horas da manhã, né? A gente tem que pegar pra cá, ó. Como é gostoso também andar no mapa BR, né? Prepare-se para virar à esquerda. É tudo muito... Vire à esquerda. Familiar, né? Vamos dizer assim. Ó, os Fusquita, ó. A relegate ali. Cozinha em bola. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Ajuda aí, Matilde. A empresa já é nessa rua aqui. Será que o Andrade vai conseguir manobrar de forma decente hoje? Vamos ver. Já é ali na frente, ó. Deve ser antes desse hotel aí, ó. Cidade de... Município de Caçapava. Hotel aí tá escrito Sumit. Sumit Hotel. É uma Scania aqui, né? Pelo que eu tinha visto na documentação, a gente ia fazer a entrega desses óleos na... Scania? Vamos ver. Por enquanto, eu não tô vendo essa concessionária. Prepare-se para virar à esquerda. Vou pegar aqui a rotatória, né, Matilde? Depois vire à esquerda. Vire à esquerda. E depois continue... Grand Vale Hotel, ó. Que bonito, hein? Pare é dele, né? Vambora. Fica aí, amigão. Vire em frente. Eita, o homebox subiu na guia. Preciso mudar... Aumentar a claridade aqui, né? Do mostrador de marcha ali, que tá meio apagado. Eu acho que é aqui, ó. A Scania. Aí, a Scania. Agora já avistamos. É aqui mesmo. Vire à direita. Boa, Matilde. Matilde manja demais, hein? Cê tá doido. Finalmente chegamos. O pessoal aí batendo papo na porta da empresa. Vamos ali ver a documentação para descarregar. Pegar na vaguinha mais difícil, né? Padrão Andrade. Deixa eu ver onde é que a gente vai descarregar. É ali no canto, eu acho. Vamos lá? Soltar o freio aqui. Vem, buscamos no portão, tá bom. Hoje a gente achou a vaga fácil, hein? Graças a Deus, ó. Tá bem marcadona aí, hein? Ó. Eita, e que buraqueira aqui o pátio da empresa, hein? Cê tá doido. Trazer uns óleos. Uma de 30 toneladas de óleo. É óleo pra caramba, hein? Essas Scania aí bebe um óleo em cê. Tá doido. Vou jogar pra cá. Mas acho que eu tenho que puxar pra frente de novo ainda. Não vai ser suficiente. Eu acho. Ou vai. Não sei. Último vídeo aí eu consegui fazer uma manobra na régua aí. Mais ou menos na sorte, né? Vamos ver hoje. Ó, eu vou ter que puxar porque eu fui muito. Dava, hein? Dava pra ir de primeira. Eu que joguei demais ali, ó. Agora tem que desfazer o volante, ó. Vai dar. Tá vendo? Até o somzinho de ré desse mod de som aqui, ele é mais gostosinho. Agora o Andrade tá meio enjoado, né? Vamos ver se a gente coloca aí retinho. Acho que vai dar bom, hein? Vamos ver aqui no outro lado. Já acionou ali, ó. Já tá verdinho. Só direita o caminhão. É, retinho, retinho não ficou, né? Vamos ver. Vamos lá fora dar uma olhada. Ah, tá bom, né, galera? Tá ótimo, pô. E como é bonita essa Scania, hein? Cê tá doido. Esse conjuntinho aqui do Toyo Nunes é fantástico. Olha só aí o Reboque. Com a Scania ficou muito bonito, né? Beleza, galera? Chegamos ao final da viagem. Não esqueçam de deixar o like. Ative o sininho. Vai receber todas as notificações. Beleza? Tamo junto aí. E obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um abraço. Bora descarregar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?